Olá, você vai ver no jornal de hoje, sacerdócio na política, doação de órgãos, licença maternidade na administração municipal. Confira o que foi destaque na 55ª sessão ordinária do ano. O que é ser um político? O que é ser um vereador? O que é ser um prefeito? O que é ser um político dentro da sociedade? Não é nada mais, nada menos do que exatamente isso, o exercício de um sacerdócio. Ou seja, pegar a própria vida e colocar a serviço da sociedade. Plano Progredir. Governo Federal libera 3 bilhões de reais em microcrédito para famílias de baixa renda. As pessoas que estão no Bolsa Família precisam e querem progredir. Não é perspectiva de vida para uma família ficar olhando para os seus filhos e achar que eles vão ficar vivendo no Bolsa Família para sempre. E vem aí um mutirão de cirurgias eletivas no Hospital Antônio Giglio. É agora no Câmara Notícias. A Câmara Municipal realizou nesta terça a 55ª sessão ordinária do ano. Uma sessão marcada por moções, entre elas a de congratulação ao apresentador José Luiz da Atena pela filiação ao PRP, de autoria do vereador Daniel Matias. A de Mário Luiz Guidi, sobre os resultados da pesquisa de mobilidade urbana feita pela Rede Nossa São Paulo, em que ele fez um comparativo entre as realidades da capital paulista e de Osasco. Em uma moção conjunta com o Depaula, sobre a ordenação presbiterial de dois jovens da paróquia São José do Operário, o vereador Rogério Santos fez uma reflexão sobre o alcance do conceito de sacerdócio fora da vida religiosa. E a gente faz essa moção para lembrar a importância. Primeiro para parabenizá-los, porque são dois novos sacerdotes para ajudar a cuidar do povo de Deus na cidade de Osasco, na diocese de Osasco. Mas, sobretudo, também, presidente, eu faço essa moção para lembrar a importância do sacerdócio. Sacerdócio em todos os níveis. Aqui nós estamos falando dos sacerdotes que cuidam da dimensão religiosa, da salvação das almas. Mas o sacerdócio é mais do que só a dimensão religiosa. Muitas vezes, nobre vereador Ricardo, secretário, as pessoas não entendem o papel de um sacerdócio ou de um sacerdote. Não só no âmbito religioso, como é a prestação de um trabalho para a sociedade, mas o sacerdócio significa que é alguém que escolhe pegar a sua vida, abrir mão dos seus planos, dos seus sonhos, e se gastar pela vida de uma parcela, de uma sociedade, de um povo. Mas o sacerdócio não se aplica só à dimensão religiosa. Aplica também, por exemplo, ao pai e a mãe de família que exercem um sacerdócio quando abrem mão, às vezes, do prazer, dos seus sonhos, de muitos planejamentos para gastar a vida pelos filhos. Então, o matrimônio também é uma espécie de sacerdócio. Mas, sobretudo, presidente, eu quero falar também do sacerdócio que se exerce no campo da política. Porque o que é ser um político? O que é ser um vereador? O que é ser um prefeito? O que é ser um político dentro da sociedade? Não é nada mais, nada menos do que exatamente isso. O exercício de um sacerdócio. Ou seja, pegar a própria vida e colocar a serviço da sociedade. Por que existem hoje tantas deturpações em relação à questão política? E que muitos acabam se enganando. Porque pensam ser a política o lugar de servir-se dela para si. Quando é exatamente o contrário. A política é o lugar onde as pessoas entram, e assim deveria ser em todos os âmbitos. Elas entram para oferecer a sua vida, oferecer o seu talento, a sua capacidade, para servir aos outros. Conceber um mandato de vereador. Conceber um mandato de deputado. Sem a dimensão sacerdotal, como ofício próprio da política, é incompatível com a própria dimensão da política. Ser político significa gastar o seu tempo, gastar a sua vida, gastar o seu conhecimento para produzir ao outro. Nunca para si mesmo, mas para produzir ao outro o bem, que é chamado de bem comum. Semana do idoso e doação de órgãos foram tema de moções do vereador Ricardo Silva. Na tribuna, o parlamentar lembrou as diversas dificuldades que os idosos enfrentam, incluindo a questão da aposentadoria e o tratamento no transporte público. O idoso hoje ainda enfrenta diversas barreiras quando se fala de, por exemplo, mobilidade. Quando se fala de transporte público, também o idoso enfrenta barreira. Nossos ônibus, infelizmente, até hoje, o degrau deles é aqueles ônibus feitos com chassi de caminhão. E, infelizmente, os nossos ônibus não dispõem de um piso baixo, vereador Mário Luiz. O que faz com que o idoso tenha dificuldade de subir. E quando nós vamos, por exemplo, no INSS, ali, onde você vê todo o idoso sofrendo o descaso. Porque, além das informações que são complexas, além da má vontade das pessoas de darem, vereador Daniel, uma simples informação para o idoso, que trabalhou a vida inteira, que vai no INSS para requerer um direito, que é uma aposentadoria de miséria, muitas das vezes, que o governo propõe. Então, isso também é mais um obstáculo. Nada mais justo do que nós comemorarmos a Semana do Idoso dando atenção, dando uma ajuda, vereador Boninho. São ações tão simples, mas que hoje se passa sem vista, de maneira até grosseira. Você vê que as pessoas, hoje em dia, para dar lugar no ônibus, para o idoso, às vezes as pessoas não conseguem ter o pingo de bom senso para enxergar que ali está uma pessoa idosa e que ela quer apenas sentar por falta, muitas das vezes, de equilíbrio ou força física. Ricardo Silva também discutiu a importância da doação de órgãos. Infelizmente, muita gente que até critica ou não dá atenção à doação de órgão, justamente porque ela não precisa de um órgão. Mas quem já acompanhou, o professor Boninho sabe disso, o doutor Lindoso, que também faz parte da área de medicina, sabe da necessidade de uma doação de órgão, começar por um rim. Eu, pessoalmente, acompanhei um caso em 2008 de um senhor que precisou de um transplante de fígado. Então, nós acompanhamos ele desde o início até conseguir o transplante de fígado. Então, é fácil as pessoas não darem tanta vazão ou tanto apreço a essa questão pelo motivo de elas não necessitarem. Infelizmente, somos assim. As pessoas só se interessam quando elas estão necessitando, de fato, de verdade. Mas hoje, o transplante, por exemplo, de córnea e tantos outros, que é a necessidade de uma grande... Existe um grande número de filas, coração, por exemplo, as pessoas não estão se movendo ou pouco se importando para essa causa. Mas aqui diz, amanhã, dia 27 de setembro, é como horário do Dia Nacional de Doação de Órgãos, o principal objetivo desta data é conscientizar a população, em geral, sobre a importância de ser doador de órgãos, com o intuito de ajudar a milhares de pessoas que lutam por uma oportunidade de salvarem suas vidas. Por isso, a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, a ABTO, organiza anualmente a campanha nacional de doação de órgãos com ações informativas e eventos sociais em todas as capitais brasileiras. No Estado de São Paulo, a Lei de número 15.463, de 18 de junho de 2014, de autoria deputada estadual Gilmar Cis Santos, institui, no mês de setembro, como dedicado especialmente à conscientização em favor da doação de órgãos, mês este que passou a ser conhecido como Setembro Verde. Para ser um doador de órgãos, de acordo com a realização brasileira de número 10.211, de 23 de março de 2001, a retirada dos órgãos e tecidos para a doação só pode ser feita após a autorização dos membros da família. Para a doação, o doador deve ter sofrido a morte encefálica, pois somente assim seus principais órgãos vitais permanecerão aptos para serem transplantados para outras pessoas. Não vou me estender aqui, senhor presidente, mas dizer que, assim como o novo vereador Josias, que pouco esteve aqui, estava conosco aqui na sessão, e também fez uma moção em relação a esse dia, a importância desse dia. E, além de doador de sangue, também somos doador de órgãos. Então, quero fazer para você, que nos assiste pela TV Câmaras, os internautas, as pessoas que estão sempre acompanhando nossos trabalhos, que também se atentem a essa causa nobre. E veja a seguir no Câmara Notícias. Doação de órgãos, licença maternidade na administração municipal. Confira a continuação dos debates da sessão de terça. E esse é um dos meus compromissos que eu assumi na campanha, de que nós pudéssemos trabalhar aqui em Osasco, e não só em Osasco, pessoal, mas em toda a região, estimulando a doação de órgãos. Não, saia daí, é depois do intervalo. Eu amamento. Eu amamento. Eu amamento sempre. Eu também amamento. Quem incentiva também amamenta. Por isso, é importante formar parcerias e criar um ambiente favorável para que as mães amamentem seus filhos até os dois anos de idade ou mais, sendo de forma exclusiva nos seis primeiros meses de vida. Amamentar. Ninguém pode fazer por você. Todos podem fazer junto com você. Estamos de volta retomando os assuntos que movimentaram os debates da 55ª Sessão Ordinária. A moção de Ricardo Silva chamou a atenção de outros vereadores. Presidente da Casa, Dr. Lindoso, refletiu sobre o tema e lembrou os mitos que atrapalham a doação de órgãos. 27 de setembro é comemorado o Dia Nacional da Doação de Órgãos e, para quem não sabe, eu estudei em Sorocaba, no Banco de Olhos de Sorocaba. É um hospital referência onde você realiza o maior número de transplantes de córnea do Brasil e da América Latina. Tem até uma matéria falsa, Daniel, que fizeram aí, rolou e-mails, enfim, em redes sociais, que tinham córneas que seriam jogadas fora, Boni. E é tudo mentira. Lá faz bastante transplante, realiza bastante transplantes. E uma das campanhas ferrenhas que eu participava sempre, viu, Ricardo, que é o autoproponente da moção, era para estimular a doação de órgãos. Infelizmente, existe no Brasil ainda uma cultura de que a pessoa... Ah, se eu doar meu olho, eu vou chegar no céu sem os olhos? Se eu doar meu coração, como é que eu vou fazer, meu Deus? Então, assim, existe ainda, infelizmente, é uma coisa cultural, que a gente tem que quebrar isso. Que nós temos que quebrar esse tipo de entendimento. Então, eu gostaria muito, e esse é um dos meus compromissos que eu assumi na campanha, de que nós pudéssemos trabalhar aqui em Osasco, e não só em Osasco, pessoal, mas em toda a região, estimulando a doação de órgãos. A gente tem que fazer com que as pessoas se conscientizem, Rogério, de que é importantíssimo. E, assim, tem casos, o de córnea é uma coisa privilegiada. Por quê? Porque a pessoa, a córnea, a pessoa pode morrer e pode esperar até seis, oito, até doze horas para poder retirar o órgão. Mas coração e pulmão é uma coisa que tem que ser extremamente rápida, tem que ser quatro horas. E quantas pessoas não estão aí na dependência, estão esperando um rim, um coração, um fígado, um pulmão, para poder continuar a sua vida? Eu sou doador, está lá na minha carteirinha como doador de órgãos. Com fé em Deus, eu vou demorar a doar, mas não quero doar agora, até porque eu tenho dois filhos pequenos, mas se for da vontade de Deus, e quando eu partir, eu vou doar tudo o que for possível, tudo o que estiver bom e que puder ser captado, eu vou doar para que a tristeza da minha família possa ser a alegria de outras pessoas, de outros familiares. E os vereadores Alex Sá e Jair Assaf também deram suas contribuições. Assaf deu um depoimento de como a doação salvou seu irmão. Eu queria parabenizar a atitude do vereador em apresentar essa moção. Qualquer atitude, qualquer incentivo, por menor que ele seja, o incentivo a salvar vidas, ele é muito importante. E quando nós aqui, quando faz uma moção como essa, quando o vereador usa essa tribuna, como bem fez o vereador que me antecedeu aqui, o presidente desta casa, falando sobre a doação de órgãos, pedindo para que você faça a doação, para que você, que a família faça essa ação, ele não está pedindo só para que você faça a ação, mas está fazendo um pedido e um clamor para você salvar vidas. O vereador foi feliz quando ele fala, houve o falecimento, se a família puder, de alguma forma, salvar vidas, salvar outras vidas, e o que é mais importante, né, vereador, e o doutor Bonin, que é médico, é da medicina, sabe muito bem disso, infelizmente, com a morte de uma pessoa, consegue, felizmente, salvar inúmeras vidas. E seria tão importante se todos nós, mas todos nós pudéssemos fazer essa doação de órgãos, para que a gente pudesse salvar cada vez mais vidas. Vou dar um testemunho da importância da doação do órgão. Eu tenho um irmão que estava passando grandes dificuldades com o fígado. Quando o desespero tomou conta, depois de quatro anos na fila, e ele estava praticamente desiludido, a gente esperava ter coisa pior, aí o meu irmão, o James, estava na igreja, em Santo Antônio, de repente, veio meu outro irmão, buscá-lo, que o hospital tinha acabado de ligar, querendo a presença dele, urgente, porque vinha vindo um fígado novo para ele, de Ribeirão Preto. Até hoje, nós o sabemos, porque é um segredo do Estado, mas o meu irmão foi salvo por um doador, uma família que doou todos os órgãos do filho que faleceu. e o meu irmão recebeu o fígado. Isso em 2006. Então, já estão aí, há dez anos, praticamente, meu irmão está curado, claro que tem o tratamento permanente, mas a doação, senhores vereadores, eu tenho em casa a importância de receber um órgão de um doador. curou, salvou a vida do meu irmão. Hoje ele está bem, tem saúde, toma conta da minha mãe, que tem 97 anos, que fez agora domingo, com a saúde, com a sua saúde perfeita, em razão de um órgão doado. Então, parabéns ao nosso vereador que aqui apresentou a propositura. É importante deixar testemunho que o doador, a família que doa, pode estar certo que está fazendo em nome de Deus. Inscrito entre os oradores, o vereador Dr. Bonin fez um balanço de seus primeiros meses de mandato e citando os projetos Empresa Cidadã e Dia do Assistente Social, ressaltou a importância da parceria entre os membros do Legislativo. Gostaria de ressaltar a aprovação do nosso projeto de lei 51 barra 2017, que foi promulgado como lei número 4.820 no dia 23 de agosto de 2017, pelo nosso nobre presidente Lindoso, que é o projeto que fala sobre a ampliação da aplicação da vacina tripse-bacteriana celular na rede municipal municipal de saúde de Osasco. Eu acho que vocês já estão até um pouco familiarizados com esse projeto, não vou entrar em detalhes, mas eu queria, eu quero colocar aqui que a partir do momento que esse projeto se torna lei, eu assumo aqui o compromisso de nós estarmos atuando junto à Secretaria de Saúde para que essa lei realmente entre em prática, que não seja simplesmente mais uma lei que esteja aí para não ser cumprida. Então, vamos entrar em entendimentos com o nosso secretário da saúde, vamos procurar dar orientações dentro da área médica para que essa lei realmente seja colocada em prática da melhor maneira possível. E também ressaltar um outro projeto de lei, que é o projeto de lei que institui o dia municipal da assistente social. E esse projeto que foi sancionado lei número 4.827 no dia 5 de setembro, que é um projeto da minha autoria, projeto da autoria do nobre vereador De Paula e do nosso nobre vereador Jair Asaf. Nós três assinamos esse projeto e transformar o dia 15 de maio num dia onde possa realmente acontecer eventos, ações, para que valorize o trabalho dessa classe que são os assistentes sociais. E nós que estamos envolvidos com a problemática do pessoal em situação de rua, vereador De Paula e Jair Asaf. Nós temos observado realmente qual a importância desse profissional, o quanto é importante a atuação do assistente social nesses segmentos que são menos favorecidos, nessas populações que têm uma vulnerabilidade maior. E mais um outro projeto, que é o projeto de número 123, também, que tem uma participação, que é uma ação em conjunto minha, do vereador De Paula e também Jair Asaf, que é o projeto que fala sobre a empresa cidadã, vereador, concedendo 5% das vagas à população, situação de rua, àquelas empresas que são terceirizadas pelo município. Então, eu estou falando isso porque eu acho muito importante essa parceria, vereador Ricardo Silva, que deve sempre ocorrer no meio de nós, vereadores. Eu acho que a gente não tem que ficar aqui preocupado com vaidades pessoais, mas a gente tem que fazer um trabalho em conjunto pensando naquilo que possa realmente trazer benefício à nossa população de um modo geral. Então, eu vejo aqui realmente alguns exemplos que estão acontecendo e devem continuar acontecendo e a gente sempre está pensando aqui como legislador em trazer o bem para o nosso município. E o vereador comentou também a vinda para casa do projeto que amplia a licença maternidade de 120 para 180 dias na administração pública municipal. Como falou agora há pouco aqui o nosso nobre vereador Josias, ele se refere a uma iniciativa que começa lá em 2011 com indicações e ofícios feitos pelo vereador Josias e que depois nós, que é o projeto de lei, é um projeto que amplia a licença maternidade de 120 para 180 dias em benefício das funcionárias, das mulheres que fazem parte da administração pública do município. Nós entramos com um projeto no início do nosso mandato, foi vetado porque, como foi dito, tem que ser um projeto que venha do executivo para o legislativo e nós tivemos a notícia agora semana passada que está dando entrada nessa Câmara essa lei que vem então por parte do nosso nobre prefeito e o crédito sendo conferido ao nobre vereador Josias e a minha pessoa. E veja também, organização social faz balanço da gestão no hospital Antônio Giglio e anuncia mutirão de cirurgias eletivas. E governo federal lança plano para dar autonomia a famílias de baixa renda. Nós temos que oportunizar essas famílias que elas possam ter uma renda melhor, que elas possam ter um futuro melhor para si e para os seus filhos. Não perca! Vem, a biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A DIGI, o total de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e bota muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem! Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém. Acesse o site da Justiça Eleitoral Acesse o site da Justiça Eleitoral e se inscreva no nosso canal. Acesse o site da Justiça Eleitoral é voltado para pessoas registradas no Cadastro Único para Programas Sociais, como o Bolsa Família. O Progredir, além de proporcionar a qualificação profissional com cursos online, oferece também incentivo ao empreendedorismo. Atualmente, cerca de 13 milhões e 400 mil pessoas recebem o auxílio do Bolsa Família e o governo espera alcançar cerca de um terço desse público. As pessoas que estão no Bolsa Família precisam e querem progredir. Não é perspectiva de vida para uma família ficar olhando para os seus filhos e achar que eles vão ficar vivendo no Bolsa Família para sempre. Nós temos que oportunizar essas famílias que elas possam ter uma renda melhor, que elas possam ter um futuro melhor para si e para os seus filhos. O Instituto Social Saúde Resgate à Vida fez um balanço nesta terça de seus primeiros 45 dias à frente da gestão do Hospital Municipal Antônio Giglio e da UPA do Centro. Entre os avanços no período está o aumento do número de atendimentos em pediatria que subiu de uma média diária de 180 para 240, além da duplicação dos atendimentos odontológicos. A unidade ganhou também 15 leitos, ainda este mês uma parceria com a Prefeitura deve viabilizar a reforma do pronto-socorro adulto, da UTI pediátrica e do centro cirúrgico, que hoje tem três salas, mas passará a ter cinco. A ideia depois da ampliação é realizar um mutirão de cirurgias eletivas para reduzir a fila de espera, com a realização de procedimentos também à noite e aos finais de semana. Cerca de 25 mil empresas que omitiram dados à Receita Federal vão passar por uma fiscalização mais detalhada do órgão. Os problemas identificados pelo governo vão de erros nas receitas recebidas até empresas que não poderiam estar inscritas no Simples Nacional. A partir de outubro vai ser iniciada uma ação de fiscalização nas empresas que não corrigiram suas informações nas declarações junto ao fisco. Identificamos 25 mil empresas que omitiram receitas referentes à nota fiscal eletrônica ou nota fiscal de serviço e também vendas recebidas através de cartão de crédito ou cartão de débito. Essas empresas então foram objeto de cruzamento pelos auditores da Receita e auditores estaduais e municipais e comunicamos a elas. Elas têm um prazo agora de se autorregularizar e as autuações pela Receita e pelos fiscos estaduais e municipais se iniciam a partir desse último trimestre de 2017 e vão ocorrer durante o ano de 2018 também. Foram duas ações desencadeadas pela Receita Federal. A primeira iniciada em abril. Teve o objetivo de alertar mais de 7.200 empresas com maior risco de acidente de trabalho sobre problemas identificados nas contribuições para a previdência social. A ideia antes de autuar é ser transparente com o contribuinte que tenha declarado a Receita mas tenha cometido algum equívoco na sua declaração. O foco da outra ação da Receita foi o falso simples. Empresas pequenas que não se enquadram no programa do Simples Nacional para a microempresa mas que recolheram o imposto como se fossem empresas pequenas. No cruzamento dos dados mais de 14 mil empresas foram identificadas. A Receita emitiu alertas que somaram valores sonegados de aproximadamente 420 milhões de reais. Até agora quase 1.200 empresas já retificaram os débitos que contabilizaram 50 milhões. Será autuado pela Receita com uma multa de ofício de 75% sem prejuízo e da imputação de juros também pela taxa Selic. Você já deve ter ouvido falar é na crise que se cresce. Para Edson Lima lá da Paraíba o ditado é mais que uma verdade. Conheça a história dele agora. Ele é designer de calçados saiu da Paraíba para buscar emprego e mais qualificação em outro estado mas acabou não dando certo. O que ele fez decidiu empreender criou uma marca abriu um escritório e lançou os produtos no mercado. Nessa época de crise numa tentativa de um mestrado em Belo Horizonte que não deu certo pela falta de emprego as portas se fecharam para mim do ponto de vista empresarial eu me vi realmente forçado a partir para aquilo que eu gosto que é a minha paixão que é a calçada. Somente em 2015 segundo uma empresa paulista de banco de dados houve um aumento de 20% no número de negócios abertos em relação ao ano anterior. num período em que o país passa por incertezas aumenta o medo de que o negócio vá por água abaixo. A situação está bem difícil de forma geral mas eu acho que o tempo ele exige muito de nós determinação e ousadia. É nessa fábrica onde as ideias de Edson se transformam em calçados e ganham vida. Após uma análise de mercado ele viu que seria interessante investir em terceirização e firmar parcerias. Na hora de empreender esse planejamento ajuda muito. Para quem também quer empreender ele deixa algumas dicas. Para cada pessoa fica realmente o convite à determinação a tentar se manter nesse momento de instabilidade do nosso país buscar um pouco mais de equilíbrio paciência que não é fácil acho que também é a questão da confiança ser um pouco mais confiante e aí se as portas se fecham aproveita realmente a época de dificuldade e transforma isso em oportunidade para o seu próprio negócio. E na internet você encontra plataformas para aprender a ser empreendedor uma delas é a escoladevocê.com.br barra escola brilhante Vamos conferir agora como fica o tempo para a grande São Paulo As informações são da Clima Tempo A chance de chuva vai aumentar no estado de São Paulo nesta quarta-feira A região metropolitana vai ter um dia ainda de bastante sol e temperaturas elevadas mas entre a tarde e a noite as nuvens carregadas vão se formar e provocar pancadas de chuva ainda de forma isolada mas essa chuva pode vir acompanhada de raios Na capital a mínima prevista é de 17 graus e máxima de 31 Em Guarulhos mínima de 16 e máxima de 32 graus A chuva deve aumentar entre sexta e sábado E chegou ao fim mais uma edição do Câmara Notícias Eu sou Fernanda Lucena fico por aqui mas encontro vocês na próxima edição Até lá! Tchau! 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 Tchau!